Salve guerreiros, saíram os spoilers completos do capítulo 101 de Dragon Ball Super E o novo arco está prestes a começar Então já deixa aí aquele likezão e se inscreve no canal pra dar essa moral Estamos tentando alcançar a marca de 20 mil inscritos E o seu apoio é muito importante para nós Dito isso, bora pro vídeo O título do capítulo 101 de Dragon Ball Super será O capítulo começa com Carmine número 15 vestidos de preto Retornando do funeral de magenta Com sua base e a maioria das tropas destruídas O exército Rei de Ribble acabou Mas Carmine observa que eles ainda tem fundos para reconstruir o exército se quiserem Mas é impossível com Piccolo e Gohan por perto Já que foram eles que derrotaram Cell Max Carmine número 15 deixa uma base antes de Cell Max ser ativado Então eles não viram o que aconteceu depois disso O carro de Carmine número 15 fica preso no trânsito Enquanto o Saiyaman X1 Tranks luta contra ladrões de banco no meio da estrada Carmine fica surpreso ao ver X1 lançar um ladrão voando com apenas um toque de seu dedo Nesse momento X2, Goten também sai do banco chutando no traseiro de outro ladrão Carmine fica impressionado ao ver como eles lhe daram facilmente Carmine então os convida para uma conversa no Red Pizza Os garotos comem pizza enquanto Carmine explica a eles que precisa da ajuda deles para derrotar um cara malvado E em troca os recompensariam com dinheiro X1 e X2 recusam o convite Então Carmine provoca-os dizendo que eles tem medo desse cara malvado Tranks fica empolgado dizendo Não há ninguém que possa se igualar a nós Carmine conta a eles a mesma história de fim do mundo Uma organização secreta planeja tomar a terra Enquanto isso, Goten pousa para suas fãs Depois de pensar por algum tempo Tranks concorda em se juntar a Carmine para derrotar o cara malvado Apenas porque quer mostrar a Mai um vídeo de alguns de seus momentos legais na luta Então eles partem para a residência de Gohan No planeta Bios vemos Vegeta vs Broly Broly dispara uma série de explosões Mas Vegeta as desvia facilmente Depois se aproxima sorrateiramente dele E sussurra em seu ouvido com um sorriso orgulhoso Você vai ficar louco Broly Ele leva um soco de Broly diretamente no rosto e diz Não há nada de errado em ficar com raiva A raiva é a fonte de poder de todos os Saiyajins O único problema com você É que você perde o controle de si mesmo Vegeta então se transforma em um Super Saiyajin Não suprima sua raiva Controle-a Vegeta continua provocando Broly para enlouquecer Afim de ter uma chance contra ele Mas Broly suprime a sua raiva dentro de si Goku se preocupa que Broly possa realmente enlouquecer novamente Mas o Iso observa que as coisas mudaram um pouco Goku não entende o que o Iso quer dizer com isso Broly logo ganha vantagem na luta Vegeta diminui seu Kim e se esconde atrás de uma árvore Mas Broly para por um momento para pensar e acerta a Vegeta Goku e o Iso ficam felizes em ver o progresso de Broly Mas agora o verdadeiro treinamento começa Já que Vegeta observa que é bom ele não ficar com raiva durante a luta Mas se não ficar, ele não pode mostrar sua verdadeira força Então Broly precisa descobrir uma maneira de trazer sua verdadeira força Goku sugere que ele também se torne Super Saiyajin Mas Broly diz que é difícil para ele fazer isso Lemo então aparece e oferece água a Goku, Vegeta e Broly Shellai também entra na cena Ela diz Caramba, vocês são tão despreocupados Digo o que vocês fariam se o Freeza aparecesse aqui agora Black Freeza, você disse que era assustador, certo? Goku para de beber água e pensa por um momento Sim, assustador, ele é um cara mau Mas é incrível, ele treinou e nos superou em pouco tempo Bills interrompe e diz a Goku que sempre haverá alguém acima dele Então ele só precisa continuar treinando Bills continua dizendo Ei Goku, se você conseguir me superar Vou recomendá-lo para se tornar o próximo deus da destruição Goku então diz Mas eu não tenho interesse em me tornar um deus da destruição Bills então pergunta para Whis sobre a situação da terra Pois ele tinha sentido perigo anteriormente Whis explica a ele que um monstro aterrorizante chamado Cell Max apareceu Mas o filho de Goku e Piccolo junto com os outros o derrotaram Bills não se lembra do filho de Goku Vegeta então diz Buma disse que Gohan estava tão incrível que ele poderia ter nos superado E Goku responde Uau, eu queria ter visto isso Bem, eu estava no meio de uma luta com Vegeta Então não sabia o que estava acontecendo Vegeta então volta a falar Ah sim, a luta que você perdeu para mim De volta à terra, Goten e Trunks quase chegaram ao seu destino Goten percebe que é a mesma área onde Gohan mora Ambos começam a se preocupar Pois estavam saindo às escondidas para serem heróis durante o horário escolar Ao chegarem ao local, Goten e Trunks estão assustados Então não saem do carro Carmini sai e dispara tiros em branco no ar Gohan sai correndo em sua roupa de estudo Ele pega as balas da arma de Carmini Gohan reconhece Carmini e número 15 como os sequestradores de Pan E fica com raiva Transformado-se em Gohan Best e quebrando seus óculos A pressão de seu Ki cria um grande buraco no jardim O Ki de Gohan é tão grande que Goku e Vegeta sentem isso no planeta Bills Vegeta então diz Cacaroto, será que é isso? Goku então responde Esse Ki não pode ser Carmini convoca os Saiyamans para lutar contra Gohan Mas eles se recusam Gohan percebe Goten e Trunks e pergunta a eles o que estão fazendo ali com o exército Red Ribble Gohan volta à sua forma base Nesse momento, Goku usa o teletransporte e chega na terra em cima do carro de Carmini Dizendo Oi pessoal, já fazia um tempo não é? Esses foram os spoilers galera e pelo visto um spoiler bem completinho trazendo várias informações Assim que o capítulo sair Se tiver alguma coisa a mais, alguma novidade Eu trarei aqui para vocês também Além disso agora deu para perceber que a história de Cell Max realmente foi finalizada E agora está nesse começo da transição do novo arco Onde os mistérios começarão a ser desvindados daqui para frente Dito isso eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Por enquanto isso é tudo, eu fico por aqui, um abraço e fica com Deus